A gente volta a falar sobre os novos áudios apresentados na delação premiada da JBS. Ontem, no fim da tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, retirou o sigilo das novas gravações apresentadas na delação premiada da JBS. Em um dos trechos, fica claro que a relação dos delatores Joesley Batista e Ricardo Saldi com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não era amistosa. Joesley fala da negociação com Marcelo Miller e critica a Operação Carne Fraca. Diz que era uma forma do Procurador-Geral pressioná-los. Dentro do jogo do MP com não sei o que, é um carteado, né? É uma aposta. Eu posso estar completamente enganado. É, eu... Um jogo, né? Um carteado. Cara, eu duvido que esse jenor não queira a nossa delação. Mas eu duvido, assim, eu aposto 100 para 1, né? Não é 10 para 1, não é 100 para 1. Aí, eu fico vendo toda essa confusão de... Pensa o que eles fizeram hoje. Pensa o que eles fizeram hoje. Uma operação idiota, enfiando nós. Isso é de dar risada. Isso é de dar risada. Eu queria estar em frente de um jenor, falou, jenor, para, isso é coisa de menino. Para. Uma operação idiota dessa, você bota 1.100 homens na rua, em troca de nada, achando que vai me amedrontar, achando que vai... Para. Você está louco. Mas é porque ele não sabe com quem que ele está lidando. É que ele está achando que ele está lidando com um menino amarelo. Aí, eu vou chegar lá e dizer assim, jenor, nessa escola sua, eu fui professor. Você está tendo aula? Eu fui professor. Para. O que é isso? Que brincadeira. Para. Eu estou achando até engraçado isso. Está ridículo isso. Para. Brincadinho. Ele, na cadeira dele, conosco, ele não... Ele, na escola que eles estudam, nós é professor, para. Não estamos apanhando nada. Eu posso estar, eu posso estar no mundo da lua, eu posso ser um lunático, mas... Eu posso estar no... Agora, eu queria encontrar o jenor, como eu falei com o Marcelo, há duas semanas atrás. Falei, chefe, eu estou entendendo tudo o que você está fazendo. Durante a conversa, a Joesley também diz que as operações iriam continuar, mas garante a Ricardo Saldi que eles não seriam presos. Não vai parar. Não pode parar. Não, mas não pode parar. Opinão pública, não pode parar. Ó, se a gente vem, vai ter outra. Nós vamos para fora. Aí vai... Aí na outra vai ter outra. Nós vamos para fora. Vamos ficar assim. Bum, bum, bum. Até o dia que nós vamos chegar e falar assim. Fiz a maderação. Não tinha condições. Está impossível, vou aguentar.